Olha que linda, nós estamos diante agora de La Maison Rose. Sim, um restaurante que foi uma casa aqui da região de Montmartre que acabou se transformando num restaurante muito charmoso. Já foi pintado por alguns artistas famosos e está aí, olha só. Bem aqui em Montmartre, uma parte muito bonita que também tem uma arquitetura muito bonita. Olha essa casa aqui também, como é bonita essa parte. Linda, né? Então é um lugar muito charmoso e que todo mundo gosta de fazer foto aqui, nessa esquina. Olha, com certeza, né? Passou aqui, tem que fazer uma fotinha La Maison Rose. E quem sabe também comer alguma coisinha, tomar um café. Por que não, né? Olha aí. Então, pessoal, gostou desse vídeo? Bem curtinho, né? Agora nós temos um canal novo. Além desse canal aqui que vai continuar, nós temos agora o canal Leandro Dias e Nandinho em Paris Cortes. Só com vídeos bem curtinhos, né, Nandinho? É isso mesmo. Corre lá que tem muitos vídeos legais para vocês conferirem aí. Então é isso. Corre lá. O link está na descrição do vídeo aí. Vai lá. Estamos esperando vocês. Tchau, tchau.